Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Se o que você busca é reparar seu cabelo e hidratá-lo profundamente, fazendo crescê-lo de maneira saudável e em pouco tempo, então deve preparar este tratamento. Esta preparação recupera cabelo danificado, deixando-o brilhante, sedoso e muito saudável. Para preparar este truque caseiro, precisaremos de babosa e açúcar. A babosa é uma ótima aliada para o seu cabelo. Ela contém mais de 20 minerais e uma grande quantidade de vitaminas fundamentais para o crescimento dos cabelos. A babosa é maravilhosa para o seu cabelo, pois tem propriedades hidratantes e preenche seus cabelos com um belo brilho natural. Esta mistura ajuda a abrir os poros do couro cabeludo, fazendo penetrar todos os nutrientes com muita facilidade. Este tratamento é um excelente aliado para eliminar caspa e controlar o excesso de oleosidade capilar. O que você tem a fazer é bater o gel de uma folha de babosa no liquidificador ou processador. Não precisa adicionar água, pois ela é rica em água. Depois de bater, você deve passar em um filtro ou um pano limpo para coar. A babosa estimula a circulação do couro cabeludo e promove o crescimento do cabelo. Ela também evita a perda de cabelo e torna o cabelo muito mais forte e difícil de quebrar. Depois que coar, coloque o conteúdo em um recipiente, adicione 3 colheres de açúcar e misture. A aplicação desta mistura no couro cabeludo irá remover células mortas, sujeira e oleosidade capilar. O açúcar estimula o crescimento do cabelo. Evita que o cabelo fique fraco e caia. Seu cabelo ficará mais fácil de pentear e ficará com um brilho imenso e natural. Aplique antes de lavar os cabelos em todo o couro cabeludo, massageando bem. Deixe agir por 30 minutos e lave como de costume. Use de 2 a 3 vezes por semana. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!